Olha aqui, vamos ao que importa? Leleco demitido. Onde é que ele vai morar? Isso, boa pergunta. Onde é que ele vai morar? Complicada coisa. Ai, gente, eu sei que vocês estão chateados comigo, mas eu não podia fazer vista grossa com o que o Leleco fez. Ser administradora de uma casa dessa é muito difícil. Mas precisava mandar o Leleco embora, Shirley? Mas se o Raulzito não possa aceitar o que ele fez com a Dona Perpétua. Mas, Shirley, então eu também vou ter que ir embora, porque eu ajudei o Leleco. Ué, ele envolveu a senhora nessa situação? Mas não foi por mal. Mas ele não depositou o dinheiro do seu Serqueira. Ele fez uma confusão, todo mundo se confunde, pelo amor de Deus, Shirley. Mas ele tentou enganar a Dona Perpétua. Shirley, ele estava tentando consertar um erro que ele fez de não transferir o dinheiro para o seu Serqueira. Mas eu cheguei aqui na sala, a Dona Perpétua estava passando mal. Não, não, ele estava acalmando a Perpétua. Eu acho que o poder subiu a sua cabeça, Shirley, e é isso. Não, seu Raulzito. Família. 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 O termo família do grego, famílias. Do latim, famílias. Do família. Família. Vocês foram a melhor família que eu pude ter na minha... A melhor família que uma pessoa pode querer ter na vida. Viu? Vou sentir muita falta de vocês todos, tá? De Gilson, falador, fala muito, fala ruim. Finalmente, Shirley, eu queria te dizer que... Você está certa, você está certa. Eu cometi um erro e eu agora preciso partir. Parabéns pelo seu trabalho, você estava certa. Adeus. Oi, gente. Quer jogar? Está aí uma imagem que eu não queria ter na minha despedida da família, né? Esquisitíssimo. Mas eu vou indo porque eu fiquei um pouco traumatizado com essa imagem. Tchau. Adeus. Leleco. Oi. Leleco, meu coração está partido. Vendo você indo embora porque não depositaram o dinheiro do seu cerqueira. Espera aí. Mas o Leleco está devendo na praça? Ah, peraí. Ah, eu tenho dinheiro, eu posso pagar a dívida dele. Ah, peraí, peraí. E quanto é que ele deve? Quanto é que ele deve? Ai, que coincidência, a mesma quantia que eu ganhei na loteria. É, eu vou pagar, pode deixar, eu pago. Ah, você vai pagar? Pena que eu não vou ver esse momento feliz da família. Até logo, eu vou embora. Oi. Já que está tudo resolvido, a dona perpétua vai transferir o dinheiro. Vou. Leleco. Não, não, eu ia, eu já estou indo. Leleco. Não, não, eu vou, eu vou, agora eu vou. Leleco. Oi. Não, mas eu vou embora. Você quer falar alguma coisa comigo? Porque a minha despedida, eu estou saindo agora. Não. Você quer falar comigo agora? Quero. Tá, fala. Você está readmitido. Aê! 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 Obrigado.